Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de CorelDRAW X7. Muito bem pessoal, na última aula nós paramos aqui na ferramenta de corte, ok? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nosso curso de CorelDRAW X7. Então nós vamos falar aqui das ferramentas que seguem. Então hoje nós vamos falar aqui sobre a ferramenta Zoom, ok? Como você dá um Zoom aí, utilizar o Zoom aí no CorelDRAW, tá? Então antes de utilizar aqui, vamos pegar aqui uma elipse. É uma elipse aqui, vou pintar a elipse. Vou pegar também um retângulo, pintar um retângulo. Vamos pegar objetos diferentes aqui, vamos pegar aqui uma estrela. Então uma estrela, beleza. E então vamos aplicar aqui o Zoom. Então primeiramente, a tecla de atalho para o Zoom é a letra Z em seu teclado, ok? Você pressionar a letra Z, então o Zoom será ativado. Apertei a letra Z, o Zoom foi ativado, tá? Então eu posso clicar sobre o objeto, com o botão esquerdo do mouse, você clica e então você aplica o Zoom no objeto. Essa é uma das maneiras, tá? E rodando aqui a bolinha do mouse, eu posso ampliar o Zoom rodando a bolinha do mouse para trás, para frente. Eu posso ampliar, eu posso diminuir aqui, afastando o objeto, tá? Rodando a bolinha do mouse. Estou nesse momento rodando a bolinha do mouse. Vou centralizar o Zoom no centro do objeto que eu quero ampliar, no caso é esse quadrado aqui. E vou rodar a bolinha do mouse, então eu posso ampliar o Zoom, tá ok? Central, ele mantém o Zoom centralizado no centro do objeto, vai só rodando a bolinha do mouse, então você pode ampliar, diminuir o Zoom aí, tá ok? Aí nós temos também aqui, podemos utilizar o Zoom aqui por região, tá ok? Como é esse o Zoom por região? Posso fazer aqui, ó, eu venho com o Zoom aqui em volta, de todos os objetos, e vou selecionar eles aqui, ó, tá ó, criando aqui uma seleção em volta deles. Quando eu soltar, todos esses objetos estarão, então, selecionados, tá ok? Outra maneira, se eu quiser selecionar somente a estrela, então eu vou ampliar em volta da estrela aqui, ó, e essa área que eu fui selecionada, então, será ampliada. Tá ok? Então, veja que a área que eu selecionei foi ampliada. Se eu quiser selecionar um pedaço da estrela aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, então, será selecionada somente aquela parte lá em que eu selecionei lá, tá? Vamos pegar a elipse ali, ó, ó, vamos selecionar somente essa parte da elipse com o Zoom, então foi ampliada somente a parte que eu selecionei lá com o Zoom, tá ok? Com a ferramenta Zoom, aqui é ativo. Outra maneira de utilizar o Zoom é a tecla F4. Então, vou dar um zoom aqui para esse objeto sumir aqui, então, ele vai sumir aqui da área de trabalho, você nem está vendo, tá? Aí, você fica aí, como é que você faz, então, para recuperar a visão desse objeto? Basta pressionar aqui a tecla F4, tá? A tecla F de faca e o número 4, só que elas estão juntas, é F4, tá? Lá em cima do seu teclado, lá, apertou F4, então, todos os objetos serão ajustados aqui na área do CorelDRAW, tá ok? F4, tá ok? Outra tecla de atalho para o Zoom, aqui, é o F2, tá? Então, vou colocar na ferramenta Seleção, estou com a ferramenta Seleção ali ativo, beleza? Então, o Zoom não está ativo. Se eu apertar o F2, ó, F2, então, o Zoom foi ativo, apareceu a ferramenta Zoom aqui na minha mão, tá ok? E para diminuir o Zoom, eu posso utilizar também a tecla F3, ó, F3. Então, vou pressionando F3, ó, e o objeto vai sumindo lá. Vou apertar F4 agora, então, o objeto vai voltar aqui para a área do trabalho. Essas são algumas maneiras de trabalhar com o Zoom, tá ok? Existem ainda outras maneiras de você trabalhar com o Zoom. Existe o Zoom para o objeto selecionado, tá? Existe também o Zoom aqui para o objeto selecionado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui somente a estrela, eu quero aplicar o Zoom somente a ela, então, vou selecionar ela. Vindo aqui na ferramenta Zoom, eu tenho aqui uma setinha, ó, o Zoom é essa ferramenta aqui, tá? Ferramenta Zoom. Eu tenho aqui uma setinha bem aqui, ó, eu vou segurar para expandir, tá? Então, aqui eu tenho o Zoom e tenho o enquadramento, tá? São as duas opções aqui dessa caixinha, beleza? Mas eu vou dar um clique na ferramenta Zoom aqui. Quando eu der um clique, vai aparecer aqui na barra de propriedade as propriedades de Zoom. A primeira delas aqui é a porcentagem que o meu Zoom está aplicado. Então, o meu Zoom está aplicado a 88% aqui, tá? Daqui a pouco eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês aqui, isso aqui. Porque agora eu estou com a estrela selecionada, eu quero falar sobre o Zoom para a seleção, tá? Ok? Então, o Zoom para a seleção é essa opção aqui, ó, Zoom para a seleção, tá? Ela tem também um atalho aqui que é o Shift F12, tá? Shift F12. Então, decora esse atalho aí, é importante você aprender esse atalho, porque aí você não precisa abrir essa caixinha. Então, vamos lá. Zoom para a seleção, Shift F12, beleza? Aí tá. Então, aqui está o Zoom aqui, beleza? Então, se você apertar o Shift e o F12, vou apertar aqui, ó, somente a estrela será selecionada. Então, eu vou apertar o Shift e o F12, tá? Shift e o F12. Para eu aplicar o Zoom aqui somente para a seleção, tá? Então, veja que somente a estrela foi selecionada, tá? Porque eu fui no Zoom para a seleção e somente ela foi ampliada, porque ela estava selecionada, tá? Somente a estrela estava selecionada, então, somente ela foi ampliada. Porque nós utilizamos o recurso Zoom para a seleção. Se eu apertar F4, todos os objetos voltarão a ser visualizados, tá? Todos os objetos voltarão a ser visualizados, tá? Então, agora eu vou selecionar aqui a ferramenta Elipse. Ferramenta Elipse selecionada agora, tá? Então, vamos aplicar aqui, então, o Zoom para a seleção novamente, tá? Vamos aplicar o Zoom para a seleção aqui novamente. Então, vou pegar aqui, selecionei Elipse, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Zoom para a seleção, tá? Aí, se eu apertar o Shift e o F2, vai ser a mesma coisa, tá? Shift e F2, tá? Ó, zoom para a seleção, ampliou. Vou apertar aqui e ele ampliou, tá? Vou apertar F4, visualizar todo mundo de novo. Vamos pressionar aqui agora o Shift e o F2. Vamos ver se, utilizando o Shift e o F2, vai ter o mesmo resultado, tá? Shift e F2. É F2, tá? 2. Veja só? Shift e F2, ele também amplia. Então, decore, ó. Shift e F2, tá? Shift e F2. É Shift e F2, não é F12, não. Tá? É 2. 2. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Então, vou clicar aqui no zoom novamente e vamos aqui para a próxima opção que nós temos aqui, que é aumentar todos os objetos. F4, que é essa mesma opção aqui, é a que nós já estamos utilizando, tá? Essa aqui, ó. Aqui é o atalho F4. Se eu apertar F4, então, eu visualizo todos os objetos. Então, aumentar todos os objetos. E a mesma coisa, se eu clicar aqui, vai aumentar todos os objetos. Então, é importante você conhecer essa propriedade. Primeira opção aqui é zoom mais, né? Para aumentar o zoom, vou clicando, vai aumentando. Segunda opção aqui é zoom menos, eu vou clicando, vai diminuindo. Tá? Então, são essas opções de zoom. E eu tenho aqui também essa opção aqui, que é aumentar para a página. Ele tem também um atalho aí, ó. Shift e F4. É importante você decorar esses atalhos. Aí, o que eu sugiro? Faça uma tabelinha aí. Faz uma tabelinha aí e vai anotando esses atalhos aqui, porque isso aí vai adiantar muito aí na hora que você estiver trabalhando, tá? Então, você conhecer os atalhos é importante. Então, você vai... Pega aí uma... Faça uma tabela, anota esses atalhos aí. Então, aqui, aumentar a página. É Shift mais F4, tá? Aí, você faz uma tabela aí para você ir aplicando aí nos seus trabalhos, tá? Anota isso aí, que é importante também. Se eu apertar Shift e F4, então, vamos lá ver o que acontece. Shift e F4, ó. Então, veja que Shift e F4 ampliou para a página, tá? Então, eu quero visualizar toda a página. Então, essa página é isso aqui, gente, ó. Esse objeto aqui, ó. Isso aqui é a página do Coro. Se eu apertar Shift e F4, ele vai ampliar para ela, tá? E essa outra opção aqui, ó. Essa outra opção aqui vai ampliar para a largura. Tanto é que ele tem aqui, ó. Uma setinha indicando para a largura e essa aqui é para a altura, tá? Então, se eu clicar aqui nessa opção, ele vai ajustar o nível para a largura. Então, vamos ver lá. Veja só. Aumenta para a largura da página, tá? Eu cliquei lá e ele aumentou o zoom para a largura da página, tá? Então, eu vou apertar F4 de novo. Eu vou desselecionar esse objeto que ele estava selecionado, tá? Estava selecionado aí. Então, vamos lá. Zoom para a largura da página, né? Clico aqui. Zoom para a largura da página. Então, veja, ó. Ele ampliou. A página está aqui. Zoom para a largura da página, tá? Ok. Aí, o que acontece aqui, gente? Agora, vamos aqui. Zoom para a altura da página, que é esse aqui, ó. Zoom para a altura da página. Se eu clicar lá, tá vendo? Ele amplia para a altura da página. Então, você vai ver que essa opção, zoom para a altura da página, ele é diferente dessa opção aqui, é aumentar para a página, tá? Para a altura da página é diferente. Então, veja qual é a diferença. Aqui, o zoom para a altura da página, a página se encaixa totalmente aqui em todo o espaço que ela tem aqui da área de trabalho do Corel. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Ela está bem justa aqui, ó. Deixando apenas uma pequena brechazinha aqui, tá? Ao passo que eu zoom para a página, ela vai aparecer mais distante, né? Aqui, ela aparece mais próxima. Nesse aqui, ela vai aparecer mais distante, olha lá. Então, veja que ela recuou, ó. Zoom para a página, ela recuou. E zoom para a altura, ela amplia até a altura, tá? Olha lá, ó. Então, é diferente, tá? Então, esse zoom para a altura, ela amplia até a altura, mostra mais a página, beleza? Então, essas aqui são as opções de zoom aqui mais apropriadas para você utilizar aqui no seu CorelDRAW, tá? E, ó, essa opção de zoom, ela só aparece aqui na barra de propriedade quando eu clico aqui nela. Cliquei aqui nela, ela aparece lá em cima, né? Se eu clicar nela, ela aparece, tá? Mas, se eu clicar em outra ferramenta, ela some. Mas, e se você quiser deixar essa ferramenta aqui disponível aqui para você utilizar, para ser mais prático, para você utilizar a hora que você quiser, você pode, então, ativar ela e fazer com que ela fique visível aqui permanentemente aqui, tá ok? E como é que eu faço isso, Jesus Mar? Como é que eu vou colocar, então, essa ferramenta para ficar disponível? Bem, praticamente todas as ferramentas que não aparecem aqui, pessoal, a gente pode colocá-las aqui para ficar disponível aqui. Então, vamos colocar o zoom aqui, então, tá? Vamos colocar o zoom. Para isso, você vem aqui em janela, ó, tá? Janela, clique em janela. Aí, você vai descer aqui, ó, tem as opções, ó. Aí, no caso, para o zoom, você vai vir aqui em barra de ferramentas, tá? Aqui, barra de ferramentas. Então, aqui tem as ferramentas que eu posso ativar e posso desativar, ó, tá? Se eu quiser fazer com que a barra de menus apareça ali em cima, eu clico aqui, barra de status, barra padrão, barra de propriedades, inclusive, até desativei algumas aqui que eu não estava utilizando, tá? Então, se eu quiser colocar o zoom, então, aqui está o zoom, tá? Se eu quiser colocar a propriedade de texto, aqui está o texto, ó, layout, transformar, impressão, mesclada, tá? Então, tem aqui as opções aqui. Então, vamos clicar aqui sobre o zoom e vamos colocar o zoom ali em cima, ali, tá? Cliquei sobre o zoom, ele vai aparecer aqui, está vendo aqui o zoom aqui, ó, a propriedade de zoom. E aí, agora, eu posso arrastar ela e escolher um local onde eu quero que ela fique fixa, tá? Então, vou fixar ela aqui na barra de propriedades, bem aqui em cima, aqui, ó. Então, fixei ela lá na barra de propriedades, então, agora, ela vai fazer parte aqui da minha barra de propriedades, aqui, ó, que está ela aqui. Então, agora, fica mais fácil aí para eu trabalhar com o zoom, tá? Então, cliquei aqui, cliquei lá, ele vai ampliar lá, para mim lá, tá? Ó, cliquei, ele vai diminuir, cliquei aqui, vai aumentar, cliquei aqui, vai recuar, vai para a página, vai para a largura da página, vai para a altura da página, beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de número 14 sobre a ferramenta zoom, como opções de zoom no CorelDRAW X7, tá ok? E na próxima aula, nós, então, voltaremos falando aqui sobre as ferramentas de desenho. Então, até a próxima videoaula. Fui, um forte abraço! Fui, um forte abraço! Fui, um forte abraço!